A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Vem aí, a voz do Brasil. Seis bilhões de reais vão ser investidos no plano safra inédito para incentivar a pesca e aquicultura. Em um mês, mais de oitenta mil pessoas se declaram doadores de órgãos em rede social na internet. Receita Federal doa uma tonelada de farinha de trigo apreendida para quilombolas, indígenas e instituições beneficentes. Quinta-feira, seis de setembro de dois mil e doze. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet. Acesse agora em www.ebcserviços.ebc.com.br barra a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Está quase pronto, deve ser lançado nos próximos dias o plano safra 2012 e 2013 para pesca e aquicultura, que vai ter recursos de seis bilhões de reais. A informação foi dada hoje pelo ministro da pesca, Marcelo Crivella, no programa Bom Dia, Ministro. A presidenta Dilma está agora, nós estamos em fase de finalização do plano safra, inédito no Brasil, 2012 e 2013 para pesca e aquicultura. Serão destinados cerca de seis bilhões de reais, próximo disso, para financiar aquicultores, a modernização da nossa indústria, a revitalização dos barcos. Nós vamos incluir o pescado no programa de aquisição de alimentos, queremos dar preço mínimo, queremos dar seguro da safra, enfim, revitalizar todo o nosso setor pesqueiro. Ainda no programa, o ministro Marcelo Crivella afirmou que a carteira do pescador garante aos trabalhadores benefícios sociais e profissionais. É um passaporte para acesso aos benefícios do governo. O registro geral da pesca, e hoje nós temos mais de um milhão de pescadores registrados lá, faz com que o governo conheça o seu público. Para você ter uma ideia, desses um milhão de pescadores, 580 mil estão no registro único. Desses, 450 mil estão recebendo Bolsa Família. E 200 mil, em torno disso, estão no Brasil sem miséria. Portanto, a renda per capita na família desses pescadores é menos de 70 reais por mês. Com essa carteira, que vai ter uma validade não mais de dois anos, mas permanente, os pescadores terão acesso, por exemplo, a um benefício muito importante, que é o seguro defeso. Um pescador, por exemplo, que pesca lagosta no Ceará, ele não pode pescar de 1º de janeiro até o dia 30 de maio. Nesse período em que a pesca da lagosta é proibida, ele precisa de receber algum seguro, um seguro desemprego, um seguro defeso. Ele não pode receber se não tiver a carteira do pescador. Mas se a renda per capita dele for ainda baixa, se ele tiver muitos filhos, ele poderá ter acesso a outros benefícios do governo, tanto do Brasil sem miséria como do Bolsa Família. Tudo isso é muito importante que ele faça através da sua carteira, a sua aposentadoria também. O ministro Marcelo Crivella explicou ainda que qualquer pescador pode se inscrever no registro geral da pesca. Qualquer pescador, seja ele de lazer, seja esportivo, seja profissional, industrial ou artesanal, ele pode e deve se inscrever no registro geral da pesca. É uma inscrição que passa por preencher um formulário, entregar ou na superintendência ou nas colônias de pescadores. Registrado no Ministério da Pesca, ele vai ter autorização para pescar nos rios ou no mar e não será incomodado nem pelo Ibama, nem pelo ICMBio, nem pela Marinha, nem pelas fiscalizações ambientais dos estados. O ministro da Pesca, Marcelo Crivella, citou ainda a campanha Pescado, dá água na boca e faz bem para a saúde, que até o dia 17 de setembro quer incentivar o brasileiro a consumir peixe regularmente. Ministro, a gente está em plena campanha para incentivar o consumo de pescado no país, eu cito agora que no Amazonas o consumo é grande, mas a gente sabe que no Brasil como um todo o consumo é muito baixo. Eu queria saber do senhor o seguinte, qual é o consumo brasileiro anual de pescado e se durante essa campanha, esse consumo aumenta? Aumenta sim, aumenta porque o preço baixa e isso é um sinal de que a gente precisa produzir mais peixe para o preço ser menor e as pessoas poderem comer esse alimento nobre. De fato, no Brasil a gente consome menos de 10 quilos por ano, 9 alguma coisa, 9,75 quilos de peixe por ano, o que é, vamos dizer assim, muito abaixo do que a Organização Mundial de Saúde recomenda que são quase 13 quilos e muito abaixo da média mundial que é 17 quilos. Nos países com nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, esse consumo é muito maior. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o primeiro alimento como fonte de proteína é o peixe. Depois é que vem o frango, o boi e o porco. Aliás, no mundo o consumo é peixe, porco, boi e frango. No Brasil é completamente diferente. A gente come frango, depois a gente come carne de boi, depois a gente come suína e por último a gente come peixe. Talvez esse seja o grande problema da saúde pública hoje no Brasil e que obriga o governo a distribuir remédio gratuitamente para a pressão alta. O peixe é o melhor alimento. Agora eu quero terminar dizendo o seguinte, eu ouvi uma frase da ministra da Noruega, ministra da PESC, que diz o seguinte, que o mundo tem um bilhão de obesos gordos e um bilhão de pessoas passando fome. Que para ambos, tanto para o gordo como para o subnutrido, o melhor alimento é o peixe. Mais de 80 mil pessoas já se declararam doadores de órgãos no Facebook. Lançada no dia 30 de julho, a campanha permite que os usuários da mídia no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas, possam compartilhar essa decisão com amigos e parentes. Isabela Azevedo tem os detalhes. A ferramenta da rede social Facebook, que permite ao internauta se declarar doador de órgãos, conquistou em 30 dias mais de 80 mil pessoas. Para os usuários do site, como o analista educacional Fernando Caixeta, a internet é uma boa alternativa para abordar o tema com amigos e familiares. É uma forma de tornar público, porque não é uma coisa que você costume comentar com amigos, com familiares. Então se você tem essa opção de colocar lá no Facebook, é uma forma de tornar público, todo mundo se desfavendo ao mesmo tempo. O ministro da Saúde Alexandre Padilha explica que a opção pelo Facebook foi uma forma de incentivar o público jovem a debater o tema doação de órgãos. Com essa ferramenta do Facebook, nós estamos acreditando que além de permitir mais uma opção individual para a pessoa revelar seu desejo de ser um doador, quer dizer, nós vamos criar um burburinho sobre isso. Nós achamos que nós vamos dialogar com o público jovem e é importante dialogar com esse público jovem para que já desde o começo ele possa optar em vida o seu desejo de ser doador, para sua família saber. É importante destacar que a ferramenta do Facebook não basta para que, no caso de uma fatalidade, o desejo do internauta de doar os órgãos seja respeitado. Segundo a legislação brasileira, ainda é a família do doador que deve dar a autorização para a retirada dos órgãos. Para informar pelo Facebook que você é um doador de órgãos, basta ir na linha do tempo e clicar em evento cotidiano. Em seguida, selecionar a opção saúde e bem-estar e clicar novamente em doador de órgãos. De Brasília, Isabela Zevedo. Mais informações sobre doação de órgãos em portalsaude.saude.gov.br Comunidades quilombolas, indígenas e instituições beneficentes, mais de uma tonelada recebem mais de uma tonelada de farinha de trigo apreendida pela Receita Federal. A distribuição terminou essa semana e foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A maior parte das doações foi para a rede de bancos de alimentos do Rio Grande do Sul. E o restante, para o SESC, Mesa Brasil, para a Fundação Nacional do Índio, FUNAI e para a Fundação Cultural Palmares. O Estado do Rio Grande do Sul é o que tem o maior número de pessoas matriculadas em cursos de capacitação oferecidos pelo governo em todo o país. E é por isso que hoje a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, participa lá no Rio Grande do Sul, da primeira formatura conjunta de alunos dos cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Brasil Sem Miséria. O repórter Paulo Lassalvia está na capital gaúcha e tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. São quase 1.100 pessoas de oito cidades da região metropolitana de Porto Alegre que estão se formando no Pronatec Brasil Sem Miséria. Eles e elas passam por cursos técnicos profissionalizantes em quatro áreas. Construção civil, serviços, indústria, e comércio. Com o cargo que varia de 160 a 400 horas, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria, tem quase 31 mil matriculados no Rio Grande do Sul. Em todo o país, são mais de 163 mil alunos no programa, que oferece 130 cursos em instituições parceiras. Mas, como toda política pública, os interessados precisam cumprir alguns requisitos para participar do Pronatec Brasil Sem Miséria. Revem ter mais de 16 anos e estar inscritos ou em processo de inscrição no Cadastro Único de Provincias Sociais do Governo Federal e renda por pessoa da família de R$ 70,00 por mês. Independente de mais uma conquista na vida, estes e essas agora profissionais de diferentes setores querem mesmo arrumar uma vaga no mercado de trabalho. Luciano? Obrigado, Paulo. La Sálvia, pelas informações ao vivo, direto de Porto Alegre. Amanhã é o dia da independência do Brasil. Várias cidades brasileiras fazem desfiles cívico-militares e outros eventos para comemorar a data. Aqui em Brasília, a programação começa às 9 da manhã e a presidenta Dilma participa. Esse ano, o tema do desfile de 7 de setembro é Brasil, um país de oportunidades. No alto de cada um dos 17 prédios da Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, painéis destacam mensagens sobre direitos do povo brasileiro. A coordenadora-geral de Relações Públicas e Eventos da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sibeli Jacques, diz que a escolha do tema foi feita para chamar a atenção do público sobre a geração de oportunidades de desenvolvimento. O tema, ele vem para dar uma roupagem, para que as pessoas reflitam sobre algumas questões e para que elas também se enxerguem como participantes dessa festa. A questão da oportunidade, da forma como a gente está destacando, é a maneira como, é por meio de ações, as oportunidades que o indivíduo recebe servem para a transformação dele e do país. Em Brasília, as comemorações do 7 de setembro vão ter início às 9 horas da manhã, com um desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios. O general Celso José Tiago, representante do Ministério da Defesa na coordenação do desfile, destaca as atrações previstas para acontecer durante 1 hora e 40 minutos do evento da Pátria. Vai ter a abertura do desfile, a condução do fogo simbólico pela judoca Sara Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. Depois tem uma atração de aquela pirâmide humana na motocicleta, sempre com a tentativa de bater um novo recorde. E durante o desfile, cada instituição que participa do desfile, começando pelos colégios aqui do Distrito Federal, haverá uma representação de cada região do país. No desfile militar, nós teremos propa pé, com a apresentação das escolas de cada força. Como atração, nós teremos um pelotão desfilando que virá de São Gabriel da Cachoeira. E todo o efetivo desse pelotão são soldados de origem 100% indígena. 25 mil pessoas são aguardadas aqui em Brasília para assistir o desfile do Dia da Pátria, com 3.800 militares e civis. O público vai contar com a estrutura de arquibancadas cobertas, com capacidade para abrigar 20 mil pessoas nos 3 quilômetros do percurso, além de 196 banheiros químicos e 3 telões para acompanhar os detalhes. E começa a programação do ano Brasil-Portugal. Estão previstas programações culturais entre os dois países até o meio do ano que vem. Além disso, acordos nas áreas da ciência, tecnologia e educação devem ser fechados entre os dois países. Vamos saber mais na entrevista que o jornalista Leandro Alarcon fez com o presidente da Fundação Nacional de Artes e também com comissário-geral do ano Brasil-Portugal, Antônio Grassi. Qual a importância desse intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal? Na verdade, esse ano Brasil em Portugal e Portugal no Brasil, ele acontece simultaneamente, né? A programação brasileira lá e portuguesa aqui. E eu acho uma ação importantíssima para não só estreitar os laços que já são sólidos entre os dois países, como a gente poder se revelar melhor para Portugal, levar a Portugal as manifestações artísticas das diversas regiões do Brasil, que o mercado português ainda não conhece, e receber também a produção artística contemporânea portuguesa aqui no Brasil, né? E que tipo de evento que vai acontecer? Nós estamos fazendo uma programação muito ampla, passando por todas as áreas de atuação, no campo artístico, tanto das artes cênicas, né? Do teatro, do circo, da dança, da música, tanto a música de concerto como a música popular, também nas artes visuais, na fotografia, na arquitetura, na literatura. Nós temos uma ampla ação desse ano de intercâmbio. E também é bom frisar que teremos também várias ações, além da produção artística e cultural, na área da ciência e tecnologia, da educação, do turismo, enfim, várias outras áreas que também vão fazer parte aí desse encontro Brasil e Portugal. Vamos estar trabalhando, inclusive, acordos entre as universidades, levando também para Portugal várias questões em relação ao formato de produção que nós trabalhamos aqui no Brasil. A nossa programação lá em Portugal, ela abre também com um fórum da economia criativa, para tentar abordar esses aspectos da economia criativa, né? E que num momento de crise como é esse que está se vivendo e se falando na Europa todo o tempo, a gente acredita que a cultura possa ser um pilar importante para vencer essa etapa. Por que Portugal? Na verdade, o Brasil tem participado de vários acordos internacionais. Nós fizemos o ano do Brasil na França, tivemos o ano na Holanda, temos o ano que vem o ano da Alemanha, esse ano tivemos o ano da Itália aqui no Brasil. E esse acordo com Portugal foi assinado ainda no governo Lula e ele pretende exatamente acontecer estreitando mais essa relação com Portugal, porque é até inconcebível que a gente esteja fazendo tantas homenagens e tantos trajetos em outros países e a gente ainda não redescubra Portugal, né? Não é descoberto de novo por ele. Presidente da Funarte e comissário-geral do ano Brasil-Portugal, Antônio Graça. Obrigado, presidente, pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Obrigado a vocês. O Brasil ganhou hoje mais dois ouros na natação nas Paralimpíadas de Londres. E os atletas brasileiros, Kátia, já são reconhecidos nas ruas da capital da Inglaterra. É o que nos conta a reportagem de Ana Gabriela Salles, que está em Londres. Turistas de várias partes do mundo cercam os atletas brasileiros no Parque Olímpico aqui em Londres para tirar foto e sentir o peso da medalha. Peso que o esgrimista gaúcho Giovanni Guissoni carrega com orgulho. Ele fez história ao conquistar a primeira medalha paralímpica para o Brasil na esgrima em cadeira de rodas. E de ouro, a dedicatória é especial. Para o meu filho, no aniversário dele, no dia 25, passou para a minha esposa, para os meus amigos, para os meus professores, para, enfim, todo o pessoal brasileiro que estava acreditando e postando as suas forças que eu ia levar essa medalha. Giovanni perdeu o movimento das pernas depois de um tiro durante um assalto em 2004. Em 2008, conheceu a esgrima e não parou mais. O técnico dele, Eduardo Nunes, diz que o ouro é fruto do talento, disciplina e superação do atleta, que chega a pegar três ônibus para ir aos treinos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e depende do bolsa-atleta para se manter no esporte. O Giovanni é um cara muito dedicado, ele tem uma rotina de treino muito pesada, mais a questão de transporte dele que é complicada. Então, além disso, a gente enfrentou a nata da esgrima mundial. A festa do atletismo brasileiro, que já conquistou mais de dez medalhas em Londres, também contagiou os turistas no Parque Olímpico. A velocista paraense Júlia Carol, que tem deficiência visual, é uma das mais jovens da delegação brasileira em Londres. Aos 20 anos, levará para casa um bronze de sua primeira Paralimpíada. E já sonha com o Rio em 2016. A gente vai trabalhar para chegar em Rio 2016, se Deus quiser, com muito mais medalhas. Para o secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos, Antônio José Ferreira, o esporte vai além das medalhas alcançadas. É uma ferramenta de inclusão. O desporto, ele garante que as pessoas com deficiência, à medida em que superam os limites nos esportes, que conseguem alcançar marcas, recordes, também superam preconceitos. A sociedade passa a ver essas pessoas com outro olhar, porque consegue ver que se elas conseguem superar limites, também conseguem superar as barreiras que ainda existem na sociedade do preconceito. E isto é muito importante para a inclusão dessas pessoas. As Paralimpíadas 2012 terminam no próximo domingo, 9 de setembro. E o Brasil espera encerrar a participação em sétimo lugar na classificação geral. De Londres, Ana Gabriela Salles. E uma outra modalidade que o Brasil está competindo nas Paralimpíadas de Londres é o tênis de mesa. Em Pequim, a delegação brasileira terminou em décimo terceiro lugar na modalidade. Mas as dificuldades de quem quer competir podem ser grandes, especialmente para comprar equipamentos adequados. Aqui em Brasília, um atleta pegou financiamento bancário específico para comprar uma nova cadeira de rodas. Os detalhes dessa história a gente vai conferir na reportagem de Maraquenupi. De segunda a sexta, de duas a três horas por dia, o paracleta mesatenista, campeão brasileiro classe 2, rebate as bolas sem limites. Guilherme Costa, de 20 anos, é um talento. Participou dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México, em 2011. E ficou em quarto lugar. Guilherme tem o patrocínio do Bolsa Atleta. A gente tenta aproveitar ao máximo as oportunidades que a vida nos dá. Eu acho que você ter a experiência de pessoas que estão voltando, que sabem como é chegar lá, eu acho que é fundamental. O paracleta Guilherme Costa explica que quer trocar a cadeira de rodas para ter mais chances de vitória. A cadeira que ele usa pesa 15 quilos. A que ele quer comprar é importada, tem a metade do peso e custa 2.500 reais. Foi uma das coisas que eu observei muito quando fui a primeira vez para a Europa, quando eu vi os atletas de ponta do mundo. A principal diferença que eu vi dos caras é a primeira cadeira, né? Depois o acompanhamento psicológico e outras coisas. E estou buscando, até o final do ano, ter uma cadeira importada, que é um material melhor, para poder ter um melhor desempenho na mesa. O amigo de todas as horas e bicampeão brasileiro de tênis de mesa classe 1, Aloysio Lima, dá a maior força para o desejo do companheiro. Eu cresci muito treinando junto com ele. É um menino ainda que vai... É uma das apostas que eu particularmente tenho é nele. Para uma futura medalha no tênis de mesa é ele. Guilherme Costa foi ao Banco do Brasil e ficou sabendo de uma linha de crédito que faz parte do Programa Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É a viver sem limites. O governo dá apoio para a compra de produtos de tecnologia assistiva, como explica o assessor de empréstimos e financiamentos do Banco do Brasil, José Estevão Melo. Não financia veículos, né? É importante ressaltar isso. Mas as adaptações para a pessoa com deficiência, mobiliário acessível e os serviços inerentes a esses produtos. Os serviços relacionados a esses produtos também são financiáveis por essa modalidade, né? Impressores em braille, vocalizadores, enfim. É uma lista relativamente grande. O crédito pode ser obtido por qualquer pessoa que queira adquirir, para si ou para terceiros, os produtos e equipamentos de acessibilidade. De Brasília, Maraquenup. O Brasil é, junto com a Alemanha, o maior produtor de biodiesel do mundo. E como temos capacidade de produzir muito mais, o governo brasileiro quer aumentar a quantidade dos óleos naturais que são misturados ao diesel para fabricar o biodiesel. O caminhão chega para descarregar o óleo bruto que será adicionado ao diesel numa indústria no município de Formosa, em Goiás. O fiscal colhe uma amostra que é levada ao laboratório, onde são verificados os padrões do produto. De acordo com a gerente industrial, Vaneide Gomes da Costa, são pelo menos 24 testes de qualidade. O caminhão só é descarregado para carga se tiver dentro dos parâmetros de qualidade. A gente tem que ter uma boa matéria-prima para a gente poder ter um processo e, no final, ter um biodiesel dentro de qualidade. A empresa de Formosa está autorizada a produzir e comercializar 450 mil litros de biodiesel por dia. Para isso, trabalha com matérias-primas como óleo de soja, óleo de girassol, gordura bovina e óleo de algodão. No ano passado, a empresa vendeu 22 milhões de litros de biodiesel, como explica o diretor industrial Luiz Carlos da Costa Filho. Estamos trabalhando hoje com capacidade de algo pouco maior que 50% da nossa capacidade instalada. Nós não pensamos no biodiesel para agora. Isso é uma política de governo que tem que estar para 20, 30, 50 anos, se precisar. Em 2011, o Brasil produziu quase 3 bilhões de litros de biodiesel. Ao lado da Alemanha, é o maior produtor do mundo. Mas a capacidade para a fabricação do produto é muito superior a isso. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, em vigor há 8 anos, fixou em 5% a mistura obrigatória do biodiesel ao diesel. E o governo já estuda a possibilidade de aumentar essa adição. Para o chefe da Embrapa Agroenergia, Manoel Teixeira Júnior, fica a expectativa. Essa proposta inicial está sendo apresentada pela Casa Civil, pelo governo. vai estar sendo discutida e a gente espera que o mais prontamente possível vamos chegar ao final desse processo e ter esse novo marco regulatório que então vai melhor nortear as ações nesse programa e do país como um todo na questão biodiesel para os próximos 10 anos. Em todo o país, são mais de 60 usinas que juntas podem produzir até 6 bilhões de litros de biodiesel por ano. De Brasília, Maraquelo. Você ouviu hoje, na Voz do Brasil. 6 bilhões de reais são investidos no Plano Safra para incentivar pesca e aquicultura. Em um mês, mais de 80 mil pessoas se declaram doadores de órgãos em rede social na internet. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Amanhã, 7 de setembro, não haverá Voz do Brasil. Nós voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom feriado. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, bom feriado e até segunda.